O tempo passa, mas não se apaga da lembrança Toda a beleza do nosso tempo de criança O tempo passa, mas não se apaga da lembrança Toda a beleza do nosso tempo de criança Ai querida, obrigada e nova tiratinha E novamente, na matineira que o que se devia Pula pra cá, pula pra lá Sem nada ter o que fazer e o que pensar Mexe daqui, mexe dali Faz com cuidado pra mamãe não se desacar Olhe na forma de imaginar Desculpe os sonhos de criança Depende em mim, o meu barulho da minha infância O tempo passa, mas não se apaga da lembrança O tempo passa, mas não se apaga da lembrança Pula pra cá, pula pra lá Sem nada ter o que fazer e o que pensar Mexe daqui, mexe dali Faz com cuidado pra mamãe não se desacar Olhe na forma de imaginar Desculpe os sonhos de criança Depende em mim, o meu barulho da minha infância O tempo passa, mas não se apaga da lembrança Toda a beleza do nosso tempo de criança Tudo recorda, uma bonita sinfonia Tempo por tema, felicidade e alegria Depende em mim, o meu barulho da minha infância Depende em mim, o meu barulho da minha infância Depende em mim, o meu barulho da minha infância Depende em mim, o meu barulho da minha infância Depende em mim, o meu barulho da minha infância Depende em mim, o meu barulho da minha infância